Então é importante se tivermos pessoas para trocar ideia e fazer perguntas honestas sobre o que está achando do seu comportamento, das suas ideias. É sempre importante isso. E realmente pedir para as pessoas, algumas pessoas-chave ali, que sempre sejam para nós essa voz conselheira a respeito de nós mesmos. Porque a caminhada espiritual é muito dinâmica. A gente vai aprendendo coisas, a gente vai mudando nossos hábitos, nossos pensamentos. E quanto mais luz nós vamos buscando, maior é o assédio das sombras, vamos chamar assim, usando as palavras do livro. Sempre vão ter forças opostas tentando suprimir aquilo que a gente está buscando, que a gente está tentando galgar. Então, para que você continue avançando, a carga vai ficando cada vez maior. E isso vai te dando mais força, mais resistência, mais estrutura, e a gente vai se fortalecendo. E um processo parecido acontece aqui na caminhada espiritual. Nós vamos tendo oposições cada vez mais intensas, mais fortes, mais desafiadoras. E quando eu falo forte, talvez já nem se trate propriamente de vibrações, de energias, mas de questões de ordem mental, da organização das nossas ideias, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, os assédios, as forças que chegam até nós, elas estão sujeitas a desafiar todo o nosso ser. Pode ser uma desordem física, uma desordem energética, mais perceptível no perispírito, ou podem ser questões sutis, na nível mental ou mesmo emocional. Então, essa vigilância constante é fundamental na nossa caminhada espiritual, mas é o olhar que eu tenho para mim e tentando olhar as coisas ao redor. Sempre vamos ter coisas para melhorar. Se a gente achar que já chegou, a gente estacionou. Então, é um reforço para o que nós trouxemos no encontro anterior, de a gente saber, saber quais são as outras estruturas, a gente compreender essas diferenças, para saber colocar isso, para conseguir colocar isso no diálogo quando for necessário. Um dos personagens aqui, que a gente vai encontrar no livro, são os religiosos. O espírito, que ele é religioso. Ele pode ter sido cristão, ou ele pode ser de outra vertente espiritual. E a gente tem que saber, pelo menos, a forma de raciocínio, o básico ali, para traçar os paralelos. A gente tem que considerar, por exemplo, usar essa palavra, Jesus, isso pode ser agressivo para o espírito que está chegando ali. E, sinceramente, nós não precisamos falar de Jesus. Nós não precisamos invocar o nome. Nós temos ali o papel de destrinchar as leis, as regras morais de Jesus, e assumir essa postura religiosa diante de um espírito que está se comunicando. Na verdade, não. Nós temos uma postura de caminhante espiritual. É bastante importante a cabeça aberta. Outra questão interessante aqui, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai buscando conhecimento, é importante, especialmente nesse exercício da humildade, que nós adequemos o nosso vocabulário, os nossos raciocínios, as nossas metáforas, para que elas possam ser entendidas pelos leigos, pelos simples, por quem não teve acesso a esses vocabulários e raciocínios. É essa depuração de linguagem, de fazer a coisa chegar de forma simples. O que nós temos de mais puro, de mais simples, é a própria natureza. E a gente vê que o tempo todo, Jesus fazia referência de questões espirituais, mencionando ciclos ou eventos da natureza. O espiritismo, o cristianismo, ele é simples. A principal questão, ela é de ordem moral. A gente está buscando viver o evangelho, a simplicidade. O espiritismo, ele tem conteúdos muito fraternos, né? Muito amistosos, muito bondosos, na ideia da misericórdia, do amor, do perdão. Só que a gente, em geral, nas casas espíritas, né? Para conseguir manter a ordem, a organização, costuma adotar a linha dura. É importante que a gente tenha regras, mas a gente não pode deixar que as regras sejam maiores do que o nosso amor pelos integrantes, pelo grupo como um todo. Então a gente precisa começar a cultivar um olhar amistoso, carinhoso, amoroso. E a gente vê que o assunto nunca se esgota. O plano espiritual não para de nos surpreender com situações, novidades e com a dimensão que é a vida do outro lado. É muito importante a gente ter a compreensão de que, no grupo, vão estar reunidos médiums com faculdades distintas. E, além disso, cada qual com afinidades, com condições de acessar determinadas frequências. É importante a gente ter essa consciência dos vários planos vibratórios. Só que, em momentos de maior desdobramento, o que a gente vê é que são muitas faixas que se sobrepõem em camadas ascendentes e descendentes, para cima e para baixo. Considerando frequências mais elevadas, mais sutis e frequências mais densas, cuja energia demanda maior esforço, maior cansaço, demanda maior troca. Então, estar dentro de uma sala, onde acontece uma reunião mediúnica, o primeiro olhar é nas paredes, no físico. Só que nós temos que ter essa compreensão de que a coisa faz assim, para os dois lados, para os dois planos. Para cima, para baixo, nas frequências, entre aspas, opostas. Dialogar com a sombra, com o espírito que está numa situação de necessidade, ou de sofrimento, ou de vingança, enfim, pressupõe que a gente tenha condições de dialogar com nossas próprias sombras. Para a gente conseguir acolher dessa maneira, depende que a gente consiga acolher nossas próprias dores. É muito comum que a gente receba entidades que são altamente questionadoras, que estão em uma sede de fazer a gente acreditar no que elas estão dizendo. E tem horas que realmente é o sentimento que vai amolecer ali. Porque pelo intelecto, a coisa não chega. Muitas estão convencidas da sua própria verdade e a gente não consegue avançar. E a grande beleza de uma reunião mediúnica, nesse contato com os espíritos, é que eles são extremamente suscetíveis, e vou dizer até vulneráveis, às vibrações, às energias que são movimentadas na reunião. É o clima perfeito para o espírito se sentir tocado e para a gente conseguir avançar ali em uma transformação. Os espíritos são suscetíveis ao campo, ao que nós estamos ali projetando. É claro que o plano espiritual busca intervir e amenizar o desconforto ou o desequilíbrio das pessoas do grupo, quando a situação é pontual, quando tem essa necessidade. Mas um grupo que está de maneira rotineira, desequilibrado, acaba ficando tão tormentoso, que o plano espiritual, por vezes, vai fazer aquilo que a gente lê em muitos casos, de afastar um pouquinho. E aí que é a grande prova, né? Se o grupo se corrige, ou se o grupo, ou algumas pessoas são levadas por obsessões, que na verdade é um movimento das sombras, para desvincular as pessoas e deixar que elas fiquem em uma redoma com ideias fantasiosas. E assim vai pulverizando um grupo. Então a vibração é tudo, a responsabilidade coletiva. Por mais experiente que qualquer motorista seja, quando a gente está diante da serra, do cenário de desafio, a prudência tem que ser maior. E a mesma coisa vale quando o médium, ou mesmo o grupo, enfim, quando o desafio chega. A gente tem que ter prudência, tem que ter humildade, tem que ter a vigilância redobrada. E é o momento de ver se a gente é orgulhoso ou não, porque às vezes vai chegar uma crítica que, para quem recebeu, ela não é verdadeira, ela não condiz, ela vai desagradar. Só que passado o tempo, superada a atormenta, fazendo uma reflexão profunda, começa aquela... Será que? Olha, não é que é verdade, não é que realmente eu sou assim, ou eu estava daquele jeito? O autoconhecimento, como um todo, um ser integral, ele é o equipamento de segurança para uma reunião mediúnica que vai se aprofundando. Então, o que eu quero deixar aqui para a gente, como palavra final, vamos deixar que o plano espiritual dite o ritmo dos espíritos, das comunicações que virão, e que não queramos a gente se propor a realizar um trabalho, ou querer buscar espíritos em regiões que a gente não tem estrutura interna para chegar. E ir caminhando com segurança, que é o mais importante. O trabalho que ilumina para fora e para dentro é o trabalho que a gente faz com segurança e que não nos perturba, que não nos desequilibra. que não nos perturba, que não nos perturba.